Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai experimentar uma hack aí de Fall Guys, uma hack desenvolvida para emulador de Super Nintendo, não sei se funciona no console, então imagino que sim né porque se tratando de uma hack, imagino que funcione, então a gente vai testar, baixei lá no Super Mario Board Central que é um site especializado em hacks feita por fãs do jogo, então vamos lá, é uma hack baseada no jogo original Super Mario World, então vocês vão ver bastante elementos aí do jogo Super Mario World na tela, beleza? Então vamos lá, primeira fase aí, clube da luta, vamos ver como é que tá. Será que tá difícil? Será que tá fácil? Será que isso aqui mata? Só vou saber se eu ir nele e aparentemente não mata. Eita, uuuh rapaz, aquilo ali joga a gente pra trás? Parecendo uma luva de boxe. Tá, vamos lá. Eita! Eita! Aquela musiquinha de celular Crescemos e aprendemos Eu vou jogar com save state Que fica mais fácil Se eu tivesse dado um save state Já não precisaria voltar Desde o começo Aí Eita Olha isso Agora Compridinha faz Ah tá aqui Só falar Esteiras frenéticas Já salvou aqui né Aí facilita o trampo Quem quer vida Quando se tem save state Só que mata Matou Esse não mata Eita Tamanho atividade Pior que não faço nem ideia De como esse jogo aí Falgaz Nunca joguei Nunca assisti nada No youtube Sobre esse jogo Estou aqui jogando Uma hack do Baseada no No jogo Deixa eu dar um save Deixa eu dar um save Aqui né Vai que algo ruim acontece Eita Rapaz No finalzinho No finalzinho Passando Vamos pro próximo Velocidade e tudo Esse vai ser difícil hein Pelo jeito Velocidade e tudo Eita Eita Fiquei feliz De saber que Essa bolinha aqui Não mata É No mata Entre aspas né Puta Ficando difícil hein Tá Tá Uh rapaz Poderia ter desviado Sai daí Sai Sai Ah Sai Ah Bicho pegou agora hein Não quero vida não Será que eu salvo aqui Rapaz Ah Deu ainda Ô louco velho Epa velho O negócio é difícil Pra caramba hein Vamos lá Ah Ah Eu achando que ele parava em cima Lá Ele não para Não vai cair em cima de mim não Porra Ele demora muito Não pode Não pode Cai logo Cai logo Tá bom rapaz Vai pra lá bichinho Vem pra cá não Passamos 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 Terceira fase Mas beleza Mas beleza Mas beleza então pessoal Vamos ficando por aqui Por esse vídeo Até o próximo vídeo Beijo nego Vamos dar um save aqui Vamos dar um save aqui Pra deixar salvo Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau.